Olá meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal Bom meus amores, o vídeo de hoje me trazer um exercício maravilhoso para você perder sua barriguinha Aquela barriga triste que é difícil de perder, viu gente? É muito difícil mesmo, né? Então meus amores, eu vim aqui trazer um treino maravilhoso que eu amo estar fazendo aqui em casa E dá muito resultado, gente, dá mesmo, a gente soa muito, muito mesmo Porque está queimando aquela gordurinha que você odeia bastante, né? Então meus amores, esse exercício é maravilhoso e é muito bom estar treinando aqui em casa Logo nessa pandemia, né? Que é muito bom ficar em casa Protegendo a sua saúde e a saúde daquelas pessoas que você ama, sua família, viu gente? Então meus amores, então vamos treinar, né? Porque é muito bom mesmo Faz dois meses que eu estou treinando aqui em casa, eu nunca fui para a academia mesmo Nunca, nunca, nunca Eu quero ir para a academia, mas nesse período, né? Melhor ficar em casa Então meus amores, eu sinto que está dando resultado, né? E quero que você levante dessa cama, né? Desse sofá e vim treinar junto comigo, viu? Eu não... Eu não sou nenhuma profissional, viu gente? Eu treino do meu jeito, né? E eu queria aqui, tá? Querendo mostrar para vocês, viu? Se vocês gostarem desse vídeo, deixe bastante like, viu? Se inscreva aqui no canal E aperte o sininho para não perder nenhuma notificação E também compartilhe esse vídeo com amigos e família, viu meus amores? E deixe um comentário aqui embaixo se gostou, se não gostou E quer mais vídeo como esse, viu gente? Vou estar deixando aqui, viu? O meu Instagram, que você está lá me acompanhando também, viu meus amores? Então meus amores, me desculpa a imagem aqui, viu? Porque eu só encontrei só esse lugar mesmo, viu gente? Mas, ignorem, viu gente? Então meus amores, esse aqui é o meu lookinho de hoje, né? Um short saia, né? Para estar treinando E é bem confortável Então meus amores, vamos parar de conversar e vamos começar o vídeo Bom meus amores, o primeiro exercício vai ser Corrida com joelho alto Assim E para descansar, vocês descansam assim Vai ser 30 segundos E de descanso vai ser 10 segundos, viu? E o segundo exercício vai ser a escalada Vocês vão abaixar aqui um pouco o celular Vai ser a escalada Vocês vão cortar o joelho até no peito E vai estar deixando a sua barriga bem pressionada E para descansar, você descansa ou assim Ou botar o joelho assim Viu gente? Então, vamos lá! Tchau! 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 I love my body, dreams and alcohol I love this story when I'm all alone I love my body, dreams and alcohol I'm a sex preacher When I'm all alone And a love teacher Dreams and alcohol I'm a sex preacher When I'm all alone I'm thinking about Ménage à trois With me, myself in a Ménage à trois Oh my God, oh la la Ménage à trois With me, myself in a Ménage à trois Oh my God, oh la la Ménage à trois Ménage à trois With me, myself in a Ménage à trois Oh my God, oh la la Ménage à trois With me, myself in a Ménage à trois Oh my God, oh la la O que é isso? Tô descabelada Ui Tô morta Ui Então, meus amores O exercício foi esse Se vocês quiserem repetir Mais duas Seis Ui Faça em casa Porque É muito bom Suando, né? Ui Deixa eu tomar um pouquinho D'água Cansei demais Gente, tá queimando Minha barriga Sério É muito bom Esse treino em casa, viu gente? Faça E me fale Aqui nos comentários Se deu certo com vocês E Se você estiver fazendo O exercício Me marque lá no Instagram Viu? Que eu vou estar olhando E acompanhando Tudo Ai, tá doendo Aqui, ó Então, meus amores O vídeo foi esse Tomara que vocês gostou Porque eu amei Vocês podem estar repetindo Várias vezes aí Porque É muito bom E eu vou estar repetindo Mais aqui, né? Gravei umas partes Pra vocês Então é isso, meus amores Um beijo E até o próximo vídeo Tchau